Vamos falar do clima de tensão que está acontecendo em Planalto Serrano, na Serra. Os moradores estão muito assustados, gente. São três tiroteios em dois dias. Olha só. É muito grave. A gente mostrou ontem o desespero de pessoas que correram para fugir dos tiros à noite. Vamos chamar a repórter Tainara Nascimento, que já está aqui, que esteve no bairro hoje, né, Tainara? Muito assustador essa situação e um adolescente foi baleado. Boa tarde. Ei, Jorge. Boa tarde. Situação difícil, né, em Planalto Serrano. Não é surpresa porque, frequentemente, a gente vem trazendo os casos de Planalto Serrano. Mas agora, três tiroteios em 48 horas, os moradores estão assustados. Na noite de terça-feira, por exemplo, mostramos, temos imagens aí, mulheres, pessoas, crianças, correndo após um culto religioso. Tudo porque estava tendo um confronto ali entre traficantes e rivais. Depois, os moradores foram para casa e, de madrugada, a polícia recebeu um astrionamento de que criminosos estariam armados em uma praça da região. Aí, a polícia foi até o local. Chegando lá, os criminosos atiraram contra os policiais. Eles revidaram, é claro, e começaram uma perseguição. Também temos imagens de um vídeo gravado por um dos policiais durante essa perseguição. Os criminosos conseguiram fugir. Eles entraram na casa dos moradores porque eles não respeitaram nem a privacidade dos moradores, quebraram o telhado da casa dos moradores, Jorge e Isa. E aí, uma arma e munições foram apreendidas nessa ocorrência. Em seguida, os moradores já pensando, poxa, já acabou, né? Mas não. Novamente, de tarde, um adolescente foi baleado. De tarde, às 4 horas da tarde, gente, sentado na calçada, ao lado de uma criança que estava sendo amamentada. Os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem que nós fizemos lá no bairro. Vamos conferir. Fazer tiro na casa dos moradores, c******! Eu tenho que apertar! As imagens foram gravadas durante um ataque no bairro Planalto Serrano, Bloco A. O alvo dos atiradores era o menor de 17 anos que estava em frente a um bar da região. O crime aconteceu nesta rua, à luz do dia, por volta das 4 horas da tarde, quando a rua ainda estava movimentada. Aos policiais, a vítima contou que era por volta das 6 horas da tarde e ela estava sentada aqui na calçada. Inclusive, ao lado havia uma criança sendo amamentada. Quando, de repente, um homem chegou a pé, efetuando vários disparos, e para fugir do assassino, ele correu para dentro desse estabelecimento. Mesmo baleado no calcanhar, ele só conseguiu escapar depois que pulou os fundos do bar. A família da vítima contou que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico da região desde os 15 anos. Mas agora, mesmo morando no Bloco A, decidiu se unir com os rivais do Bloco C, fazendo dele um constante alvo na região. Após os disparos, o próprio pai da vítima seguiu os rastros de sangue do filho e encontrou ele em uma mata do bairro rival. Para o pai, o filho nasceu de novo e espera que agora ele saia do mundo do crime. Essas imagens foram gravadas após os tiros. Repare que a vidraça do galpão do bar ficou totalmente quebrada. Na região, marcas de tiros ficaram por todo o lugar. A polícia militar foi acionada depois que o pai do adolescente socorreu a vítima até o hospital, Jaime dos Santos Neves, mas até o momento, ninguém foi preso. Pois é, nós vimos aí na reportagem que o menino, o adolescente, segundo a família, tinha esse envolvimento com o tráfico de drogas. A família lamenta muito, mas além disso, lamenta que ele foi se envolver com criminosos de um bairro rival e não dá para andar livremente no Bloco A, sendo aliado com o Bloco C. E aí o pai deu um depoimento, uma frase muito forte, que ele falou estou dormindo com o meu inimigo. Ele não sabe se tem pais nem dentro de casa por conta de escolhas que o filho decidiu fazer. Bom, o adolescente segue hospitalizado, ele deve passar por uma cirurgia hoje à tarde. A polícia militar, por nota, disse que o policiamento foi reforçado. E a polícia civil disse que o caso segue investigação na Divisão Especializada de Homicídios da Serra. Vamos continuar acompanhando a situação lá no bairro Planalto Serrã para saber se o policiamento de fato está sendo reforçado e se os moradores, enfim, terão pais. Bruna, perdão, Jorge, Isa. Nara, é importante o que você falou com relação ao pai e fico alerta para os filhos, para esses jovens, né? As escolhas que eles fazem, não pode fazer uma escolha errada. Gente, o caminho certo é o caminho certo, não tem jeito. Esse caminho de droga, de arma, de ganhar muito dinheiro há pouco tempo, é tudo ilusão. É morte ou cadeia quem se envolve com droga, com tráfico, com crime, não tem jeito. A vida é dura mesmo, gente, essa é a realidade. Então, assim, muitas vezes o jovem quer aquele mundo incrível, né, de celebridade. Isso não existe, gente, existe para um ou outro. Mas a vida real mesmo que a gente vive é essa. É ser trabalhador, honrar com os compromissos, com dignidade, né? E não ficar num mundo de ilusão de droga. Então, tem que escolher o caminho certo. E ser celebridade no mundo do crime é ir para a vala. É, pois é. Esse é o único destino. Não dá. Tainara, obrigado pelas informações.